Fala, e aí, tudo bem? Eu me chamo Túlio de Mello, do curso AulaDeContrabaixo.com. Então, nesse vídeo, eu vou estar respondendo a pergunta do Sófines, aquele aluno do curso AulaDeContrabaixo. Veja só a pergunta dele. Então, ele perguntou, para que servem as escalas, né? Por que das escalas? Para que isso? Qual a função da escala na música? Para quem pergunte e acha que seja boa, mas não. No curso AulaDeContrabaixo não existe isso, né? De pergunta simples, pergunta avançada, enfim. Qualquer pergunta é pergunta e vai contribuir para o crescimento de todo o grupo, tá? Então, mas antes de continuar o vídeo, eu gostaria de passar aqui para você mais um depoimento do nosso aluno, Ricardo. Ricardo, obrigado pelo seu comentário. Muito show, valeu mesmo. Então, vamos lá ao depoimento. Meu nome é Ricardo. Gostaria de dizer para vocês que também faço parte desse grupo de alunos que vem acompanhando o professor Túlio de Mello em Aulas de Contrabaixo. E quero dizer para vocês que se vocês estão em dúvida, não tem porquê, porque as aulas são de boa qualidade, um material didático de alta qualidade e o melhor de tudo é o apoio que ele nos dá via grupo de WhatsApp. Porque aulas você pode acompanhar via internet ou YouTube, que são várias. Mas o grande diferencial do Túlio está no acompanhamento com os alunos. O apoio que ele nos dá via grupo fechado WhatsApp é fundamental. Você tem o professor ali, bem dizer, a todo instante, te acompanhando, te orientando, te mostrando como fazer, o que fazer, e nas dúvidas ele está ali pronto para te responder. Inclusive, mandando material complementar, orientando, fazendo de novo, um passo a passo, caso a gente não entenda. Ou seja, o objetivo do Túlio é ensinar. Então, se você está na dúvida, meu amigo, descarta isso. Vem fazer parte do grupo, porque vale a pena. Bacana? Sozinho. Abraço. Valeu, Ricardo. Obrigado pelo seu depoimento. Muito show mesmo, tá? A sua dedicação não é em vão. Você vai aí, está evoluindo mesmo. Você já está evoluindo no contrabaixo. Tá certo? Depois eu vou fazer outro vídeo aí, com relação a outras perguntas que o Ricardo fez. Mas esse vídeo será com relação ao de Sostenes. E eu resolvi trazer em público o resumo para você. Então, gente, as escalas, elas em si, elas têm intervalos, tá certo? Então, as escalas são notas, beleza? Notas a notas, notas ali, uma após a outra, tá certo? Então, na música, como se fala em, estou falando em melodias, né? A música, quando você vai compor, quando você vai criar, dentro daquele determinado campo, você trabalha em cima de uma determinada escala. Tudo na música é intervalo, né? Então, na escala tem ali os seus intervalos, tá certo? Então, quando o cantor lá está soando, né? Está transmitindo aquele canto, aquela melodia, ou um solo, tá certo? Você pode estar caminhando dentro da escala. Então, tendo harmonia, a escala ali, ela passa a ser uma determinada melodia, tá bom? Ela passa a virar música, né? Tendo ali a bateria, que é o ritmo, a harmonia, e a escala, né? Você criando algum melódico, algo que vira música, tá certo? Dentro de uma determinada escala, a escala passa a virar ali uma melodia, tá certo? A melodia é essa trabalhando dentro da escala, beleza? E você pode ter escalas para trabalhar como exercício. Você pode trabalhar com as escalas de forma que seja um exercício, tá certo? Isso se não tiver ali a harmonia em cima, tá certo? Mas, basicamente, é isso, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui de forma mais prática, tá certo? Bom, eu vou pegar uma música bem simples, né? É uma música que todo mundo conhece, que é Parabéns, tá certo? Por que Parabéns, né? Uma música simples que ela tem três acordes, Vou fazer aqui uma base só para mostrar para você fazer, e depois eu vou mostrar para vocês, assim, a ideia e o princípio, pelo fato que você vai ver que é a escala, tá certo? Então, isso está dentro de uma escala, qual o tom? Sol, então, eu estou trabalhando, ó, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sustenido e Sol, né? A escala, assim, até a oitava. Então, eu estou iniciando da quinta. Parei aqui. Eu repousei na terça. Então, isso é a escala. Se não tivesse a escala, pô, é a escala maior, a escala menor, como é que eu iria trabalhar, né? Então, é isso. Você, de forma natural, vai saber, ó, você tem um intervalo. Quando você vai estudar intervalo, você começa a perceber o intervalo de segundo, o intervalo de terceiro, o intervalo de quatro. Enfim, a escala tem os seus intervalos, tá certo? Com esses intervalos, você faz música, beleza? Vamos a outro exemplo. Já gravei aqui a base, tá? Vamos lá, ó. Isso aqui, ó. É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.